Salve, salve buzineiro! Olha aqui o caminhãozinho Iveco veio aqui colocar conosco quem? Aquela boa buzina, a de sempre verdureiro galera! Tá lá ó, desloquei ali ó, a galera tá falando que tá atrapalhando o filtro. Fica a dica aí buzineiro. Tá lá ó, deslocadinho, sem problema nenhum, sem furar o carro, sempre instalando com o relé, inclusive eu... Toca aí buzineiro! Isso aí, precisou de buzina? Aqui na sua buzina.